Fala galera, GameProPC na área atrasando mais um vídeo pra vocês e hoje dando continuidade na nossa série de Midnight Club 3 Double Edition Remix Galera, hoje vamos fazer o que? Hoje é pra gente finalizar Detroit, talvez hein, talvez a gente vai enfrentar, vamos enfrentar agora no caso o Caesar né Mas como vocês podem ver aqui, não liberou mais nenhum Street Racer, o único que tem aqui no caso é o Caesar Que no caso é pra ser o sétimo que eu falei pra vocês, e se for mesmo isso, a gente vai lá depois pra San Diego Fazer esse torneio dub com o Cadillac 100, que foi o carro que a gente ganhou no vídeo passado, naquele torneio lá Que mano, sofri bastante, mas cara, quando é sofrido é mais gostoso né Essa que é a verdade Mas vamos lá, uma corredinha contra o Caesar, e eu tô ligado que essas corridas contra as Galhardo é bem complicada Mas demais, mas vamos embora lá, ver o que vai rolar Partiu Dos Street Racers daqui de... daqui de Detroit no caso, o Caesar eu tô ligado que é o pior, porque ele é o último E essa Galhardo dele anda demais, mano É uma desgraça, sempre me ferrou bastante quando eu enfrento ele Mas não vamos desanimar, se correram não parece ser tão complicada assim O problema é os adversários que vão querer trollar né, apesar que só tem Paganizone e McLaren F1 aqui É só isso né cara, ó, já comecei me ferrando, beleza Não era pra ter entrado, tá bom demais jogando o Fino do Fino como sempre Daquele jeito né cara, se não for o Fino do Fino nem jogo Também tem aquela, se não for pra usar o restart também nem jogo Parar de risco, concentro Tá doido velho, o cara quer ficar tirando onda no Midnight Club 3, olha isso Aí quer perder mesmo né, na moral Ainda mais contra a classe A velho Ah, saco Não dá nada, a policia já tá na cola, tomara que ela der que ele embala na gente Sai fora a policia, opa, aí sim velho Um palavreoso biturbo aqui já Os caras já tão lá na frente já mano, minha nossa Que horror cara Que horror Aquela era F1, nossa, supra Ah, ia falar já Mas deixa quieto Ah velho, para com isso mano É mano, é aquele vídeo que eu falo né Se não for pra reiniciar eu nem reinicio Porque como a gente tá finalizando o Detroit Então o bagulho fica muito mais cabreiro Tá, será que eu vou terminar no caso Proximamente reinicia Pra ver se a gente vai conseguir ganhar Se não conseguir ganhar a gente faz aquela edição Quando eu tiver terminando eu volto Essa é a edição É, já terminaram lá velho Vou ficar em quarto lugar Nem vai dar dinheiro Então vou reiniciar aqui já Porque nem adianta terminar em quarto lugar Quero graninha pelo menos Que é o terceiro lugar que daria Vamos parar lá Comecei me ferrando Essas coelhas são muito trolls velho Detroit eu acho massa Mas velho, esse nervoero tá foda Detroit é bem troll na verdade Mas acho que é a cidade mais troll que tem Nossa velho, pera aí Vamos reiniciar Que eu já errei o caminho Ai velho, que que é isso mano Eu mal fiz a coelha e já errei o caminho Caramba Ali é pra ferrar Aê maquilar F1 Boa, aí sim Jogando fino no fino Tá, vamos lá Que alguém passou E disser que foi o Caesar Cagalhardo dele Não creio né Mas De certeza deve ser Maquilar F1 Já deu uma trollada ali Boa Sai fora Pagani Pagani Zona Querendo me trollar Boa pilastra É nóis Tamo junto Bora Suprão tá acabando quase na metade Eita Isso aqui é aquela Se eu não conseguir ganhar Eu volto quando estiver acabando De Suprão sabe como é né O fino do fino não rola aqui Já reparei Opa Fora que tu tá correndo contra a classe A Se tu tiver correndo muito devagar Ele distancia muito Olha lá E tu tem que ir correndo a pressão Esse que é o pior Aí acho que é por isso que eu começo a errar muito Certeza mano Até em off eu tô jogando mal Nem em off eu tô conseguindo fazer coisa bonita Essa aqui também já era Não vai dar pra ganhar nem ferrando Se eu adversário estou muito longe Eu não vou entrar aqui Porque eu nem sei o caminho direito né Na verdade eu posso até saber Mas eu não tenho o coragem de fazê-lo Em alta velocidade Vou garantir o terceiro lugar E velho Vamos tentar ganhar agora É nem terceiro lugar Eu não vou garantir talvez E velho Quando eu estiver acabando aqui né Quando a gente estiver na metade A gente volta aí pra ver O que vai rolar velho É mano Eu acho que agora vai velho Depois de quase 10 minutos Tentando essa corrida aqui Eu já até perdi o O quanto de vezes que eu repeti Eu acho que deu quase 10 vezes Repetindo essa desgraça mano Isso que é a primeira corrida do Caesar Porra Teve trolação Teve erro Meu velho Tava um misto de desgraça Que sem noção velho É mano Vamos lá O Northern Red Racer Valendo 8 mil Acho que é E ainda bem que é o mesmo Northern Red Racer Que a gente fez lá contra Acho que não sei contra quem foi Velho Mas a gente já fez São Northern Red antes Ai velho Meu Deus do céu Calma aí galera Vai O cara já começou me trolando ali Porra Palaçada Tá fora Fechou na entradinha Apesar que tá levando Mas não tem muito problema não aqui Isso aqui é mais questão de sorte Menos do que habilidade É quer dizer Tem que ter habilidade também né Na verdade O Supra não vira Daí complica demais Cara tô sofrendo demais O Supra Não velho Tava pensando em off aqui Ah a próxima vez que eu for zerar Essa desgraça Eu vou pegar sua capelão Na moral Claro Que ideia tosca Que eu tive de pegar O Supra Em Detroit Sendo que eu nem salvou Nesse jogo Então velho Eu pedi pra sofrer Na verdade Na moral Fui doido Se fosse pra pegar carro Eu ia pegar o Corvette Ai caramba Pegaria o Corvette E nem ia ter muita treta não O Corvette foi de boa Não fez Não mas a última vez Que eu pego o carro Que não me adapto bem Não vou falar que é ruim O carro é bom Mas Deixa eu fazer mais uma vez Porque velho Desgraça Desgraças puras Mas tá complicado Até pra narrar Tá complicado velho Eu gosto de comentar Muito nos vídeos Mas Midnight Club 3 Não me deixa Então vamos entrar aqui Que aqui é o caminho Pelo menos agora Eu sei o caminho certo Da outra vez Eu tinha entrado errado E ainda ganhei a corrida Mas tava no seco Agora tá no nevando Então Posso me dar o luxo De errar caminhos Sai Nossa velho Eu quase bati de frente dele Eu quase bati de frente dele Eu tava ferrado Se tivesse batido Ah calma Que talvez ganhe agora Vamos com uma distância Bora aquele cara Que tá atrás da gente Tem que entrar já velho Entra agora Taca ele pau Nesse carrinho Marco Isso Filhão Ganhamos Boa Pelo menos Uma que eu Não me feia tanto assim É bem rápida também Ainda bem Circuit Race Agora Se eu não me engano Tá valendo 8 mil Se eu não estiver enganado E é só contra a galharda Agora Ah velho Eu tô ligado Nesse pacote Qual circuito é esse Nossa Circuit é bom demais Ainda bem Pelo menos Uma corrida que talvez Eu ganhe de primeira Talvez Eu não vou dizer que eu vou ganhar de primeira Mas Essas galhardas são inferno Opa O adversário já começou Me trolando já Daquele jeito Ah É aquela corrida do campeonato Ah Não posso perder essa daqui Mas nem ferrando Se eu não me engano É pra ser aquela corrida do campeonato Do Flat Nine Vamos ver se é isso mesmo Parece Pelo caminho parece Três voltinhas Opa É o mesmo Aí sim Velho Coelho é conhecido É bom demais Só que o cara pode esperar Do mesmo jeito Realmente Isso aí não tem muito a ver não Cuidado Já nem entrou de novo Eita Nossa Segura o monstro Já nem entrou de novo O cara lá da frente Tá ligeiro Ah galhardo Se eu não me engano É o Cesar Que deve estar em primeiro Sei lá Tá todo mundo usando o galhardo Aqui Galhardo que é um monstro Também na classe A Tá doido É um carro sensacional Um dos meus favoritos Também daqui Não nem é o Cesar É outro cara Cesar não ganha porra nenhuma Na verdade Engraçado né cara A corrida é dele Não conhece esse caminho certo Pô ele é muito lento Esse aqui tá lá atrás agora Aproveitar né cara Pô eu ganhei essa daqui Fácil no começo de Detroit Com o Supra Era a primeira corrida Do campeonato Se eu não me engano Do Flat Nine E agora Perder ela Seria absurdo Na moral Vai entrar de novo Essa corrida aqui É a corrida mais fácil De Detroit Eu acho Pelo menos Pra mim pelo menos É a que eu menos Tenho dificuldade de vencer Opa Achei que eu ia bater De frente ali Nossa Ela tá até feliz agora Quando o cara Conhece a corrida E sabe que ela Não vai trollar Tanto assim talvez Eita Nossa Eu fui falar também Olha lá merda Olha a desgraça Pra acabar né Tava indo ver Pra caramba Fui lá e bati Só fui falar em trollar Aqui O jogo foi lá E passou a perna em mim Acontece Já peguei mais chance Porque o adversário Se ferrou lá também Acho E essa aqui Deu pra narrar de boa E também Vencer de primeira Velho Pelo menos uma né Que eu venci de primeira Porque tá foda velho Esses últimos vídeos aí Tá bem complicado Aí ó Detroit por esse cara Então O Caesar realmente Era o último Street Warsers E fechamos Detroit Por aqui né Logo mais a gente volta E pra fazer Club Races E os Street Racers Da West Champs E como eu falei Agora vai começar A liberar Os caras da West Champs Que são os mais tops Do jogo né Que tem os melhores Carros e tudo mais Agora velho Agora vai começar Uma nova Ideia aqui Que é Tentar não se ferrar Mais tanto Com carros Um pouquinho melhores Que no caso Agora a gente vai fazer Aquele torneio lá Do Sienk Do torneio Da SL55MG Que tá lá em San Diego Pra isso a gente Precisa chegar lá Então pra isso também A gente vai pegar Esse caminhãozinho Que tá aqui E vamos Lá para San Diego Enquanto isso Eu já vou pulando o vídeo Já pra não ficar tão longo Porque assim A gente vai ter que ir lá E eu vou ter que ir pra garagem E tudo mais aí ó Como eu falei Começou a liberar o Roy Que no caso aqui Como vocês podem ver Se eu consigo mostrar pra vocês Com o mouse aqui ó West Champs Roy Que são os caras da West Champs São duas coelhas Então esse evento aqui Vai ser o último evento Da série São sete Sete Street Warriors Se eu não estiver enganado Duas coelhas cada um Então esse aqui vai ser O último No caso é um campeonato Que fala Mas são sete Street Warriors Que a gente vai enfrentar No formato de campeonato Mas não é Pra poder ganhar A Murcélago Então vamos lá Agora que eu vou lá Pra São Diego E a gente já vai Dar aquela montada show No Cien Beleza galera Chegamos aqui Na concessionária Na garagem Quer dizer E é o seguinte Vamos pegar já o Cien Só que eu não vou pular Não vou fazer aquela edição Top lá De adiantar o vídeo não Porque o Cien Não tem muita coisa Pra fazer Não dá pra mexer na bola Então eu vou fazer Aqui junto com vocês A gente já vai mexendo Aqui na performance dele Vamos deixar ele no talo Porque ele liberou Todas as performances De todos os veículos E todos os veículos Também liberado Tá tudo liberado E só falta peças De visuais Que a gente vai ter que fazer Os clubes Pra poder liberar Mas aqui com 11 minutos A gente já vai deixar ele no talo E eu estou com 362 Então como eu falei No vídeo passado Eu vou falar agora A ideia aqui É comprar mais um carro Que no caso Vai ser o Viper Então velho Essa é a minha ideia E talvez eu não troque o ar Eu vou dar uma olhada Aqui nos aros Na verdade Na verdade Eu vou testar aqui Porque ele tem Uma pegada mais exótica E eu acho que ele combina Muito com o Cien E com o Fortwell É os únicos carros Que eu coloco esse aro E o Cien Ele é muito bom Nesse jogo Ele não é o melhor Carro classe A Eu acho que ele é O carro mais fraco Da classe A Mas em compensação Ele tem uma deligibilidade Muito boa Eu vou botar um perfil 2 Nele que já vai estar bom demais Eu lembro que com o perfil 2 Ele andava demais Cara, é demais Vamos deixar um aro 21 Porque eu acho que vai combinar Com o estilo Vai ficar muito exagerado Eu acho Vou botar um aro 20 nele Eu vou deixar um perfil 2 Que eu já acho que Já vai ficar interessante Tá aro muito grande Carro exótico Não combina Eu acho Dependendo do carro Lógico Vou deixar aquele 315 Aqui o rebaixamento Vamos ver até onde vai Já dá pra botar um 2 Beleza E na traseira A gente vai ter que dar Aquela rebaixada Básica Porque Como sempre Fica erguida ali E é bom deixar Na mesma altura Falam que não Falam que é bom deixar A altura um pouquinho mais erguida Na traseira Mas pra carro exótico Eu acho que na mesma altura Já fica mais decente Deixa eu só aumentar A parte de trás aqui Por um 3155 Beleza Aqui tá tudo alterado Agora vamos pra parte da pintura Eu vou deixar Eu vou acabar deixando Sim, preto Pra deixar ele Com mais carinha de moto Tava pensando em deixar ele branco Mas sei lá O branco ficou meio estranho Pra ele Vou deixar esse branco Esse preto metálico Esse preto metálico No caso O window tint Aqui preto Aqui eu vou deixar cromado Por causa do branco E a pinça do freio Deixa da mesma cor do carro O nitro deixa aquele azulzinho É um turano Tessando carros Na série Realmente E aqui tá tudo alterado Já Fiz bem o básico nele Só troquei o ar Pra deixar mais O estilo exótico Talvez tenha gente Que não curte esse aro No 100 Mas dane-se E ele ficou pretinho Assim que esse aro Botei já a plaquinha Show E vamos agora Pra lá fazer O torneio dub Que é um torneio Bem complicado Mas eu acho Que eu vou me dar bem Com o 100 Porque ele não é um carro Tão rápido da classe A Então ele vai conseguir Controlar bem Nas curvas Sendo que esse torneio dub Tem corridas Bem complicadas E como vocês podem ver Tá liberando bastante Street Racer Na verdade Lá em Detroit Ele liberou todos os 3 Que precisa né E nas demais cidades Serão 2 cada um Se eu não me engano Aqui liberou a Angel A Angel se eu não me engano Vai tá usando uma Uma Cadillac 100 E também ele vai liberar O Lamon O Lamon se eu não me engano Vai tá com uma CLK GTR E aqui vai liberar O Spider e a Vanessa Com a sua Murcélago Rosa Mas partiu É um torneio de 3 Corridas de pura sofrência E daqui pra frente O CN vai ser muito usado Como eu falei Praticamente usarei O CN totalmente Lá em Detroit Ah em Detroit Em Gêntóquio Quer dizer Detroit Eu não vou usar ele Ah talvez eu use Na verdade pra fazer West Champions Porque o West Champions Eu quero fazer com cara a carro Mas lá em Lá em Tokyo Vai ser totalmente de 100 Totalmente Então agora vai ser Como eu falei Uma nova era Uma era mais tranquila Talvez Mais suave Com o carro Que faça uma curva melhor Só que esse torneio aqui É bem complicado Porque os adversários Correm muito E as corridas São bem trolls Porque são corridas Cara as curvas Dessas corridas São muito chatas Uma pista bem chata Nossa senhora O bom que são 4 nitros Mas não vou me desesperar No intro não ainda Eu acho que dá pra chegar Tentar pelo menos Pegar um segundo lugar Apesar que a última Coelha é muito chata Então seria interessante Pegar um primeiro lugar Já Eita Ah nós Já me perdi no caminho Já rolou uma troca De posições ali O que parece Opa Eu ia vir Nossa Capota não Sem Sem Aquela capotada Também igual Supra Lamborghini Diablo Também dá uma capotada Já capotei com umas espelas É porque tu bate na parede O carro Ele meio que Não tem uma estabilidade Muito boa No tomate Com um carro Que não foi feito Pra colisão Ah não segue o adversário Até que foi bom Ter seguido Na verdade Ainda bem que eu segui O adversário Se eu for por baixo Não vai dar bom Ah vai dar bom sim Eu achei que nem ia dar bom Porque eu achei que ia Achei que ia ter que frear Virar ali Meu senhor Buguei Buguei É que é muita coisa Pra se fazer aqui Pensar e assimilar Eu não tô conseguindo Correr direito e narrar São curvas tão chatas Que se pensa que o carro Não vai dar conta de virar E virei Tá bem O sim é bom cara Isso aí é lento né Mas tirando isso é muito bom A curva dele é sensacional Ah bate não Filha da mãe Beleza Já tomei uma decisão Para os caras Eu preciso ganhar essa daqui E a segunda coelha Porque a última É bem raro eu ganhar Muito raro Praticamente eu nem ganho Na verdade Quase batendo o adversário ali No NPC no caso Pá Ai Não faz isso não Velho Meu Deus do céu Desgraça Já nem entrei Vai Nossa senhora E jogando o fino do fino Assim mesmo Vai ganhar Também que os adversários Tão ganhando mal pra caramba Também né Mas deixa quieto Corrida gigante Corridas da West Champ São grandes mesmo Tá A West Champ Do torneio Dumb Quer dizer Corridas bem cabulosas Quase no final da corrida Eu bato o carro de novo Maravilha Sim No final Tem que concentrar bem Essa parte que é meio chata Bem que eu não tinha um tráfego Muito forte ali Nossa GG velho GG Ai Eu cheguei a perder Esse final agora Mano Na moral Já comecei a virar o carro Desesperado Beleza O Brad ficou em segundo E o Kenna em terceiro Eu tenho que lembrar desses nomes Bora que bora Segunda corredinha CLK GTR São todos os caras Todos os caras iguais Da mesma corrida Lá e tal Uma CLK Um Saren E um Fort 12 Olha só Tem carro bala aqui CLK GTR Na verdade É mais ou menos A curva Ela é bem pesadona Bem durando Mas ela é boa No top speed Oita Nós Cisado O CL Dá uma jogada De lado Parece Perfil 3 Talvez daria Bem melhor nele Mas Perfil 2 Já tá bom Já Daqui pra aqui Melhor Creio né Na verdade o caminho Que o cara tá fazendo Lá por fora Não O caminho que ele fez Por fora É pior Mas como o adversário É fora Ele acha o melhor caminho Sempre Olha lá Como é que ele achou Que ele é caminho Moral Isso me deixa Meio depressivo Mas deixa quieto Dá nada Dá nada não Hoje é rampar Já velho Tô seguindo o adversário Aqui porque eu tô achando O caminho ruim Caralho Concentra Filha da mãe Cuidado Ai saco Agora Nitro Não vou nitrar Não Ai velho Olha isso Tem um caminho ruim Pra caramba Aquele da CLK Tá correndo horrores Agora Tá correndo Fino do fino Agora Desgraçado Só depende de mim Nessa corrida aqui Agora Na próxima Vai depender dos outros Com certeza Mas nessa daqui Em si Depende da reta Agora pro si Vai si Meu Deu que céu Ainda bem Que o guardião Entrou no final Porque o Brad Ia ganhar E o Brad Não poderia Porque ele já Chegou em primeiro Chegou em segunda Na outra Então tá 12 A 8 Então velho O terceiro lugar Se eu não me engano Ele dá 2 pontos Tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Porque agora Ficou embaçado E também daqui Pra frente Uma coisa Se falar Os caos Talvez tenham Cores parecidas Ou iguais Porque A SLS A SL T-55MG Na verdade Eu vou tentar Não deixar preto Quero não tentar Repetir cores Mas alguns carros Vão ter cores repetidas Já vou falando dele Já porque Né Se caso alguém reclama Já tinha botado Essa cor aí E tal Mas é No começo Já comecei a variar cores Pra não Ficar um negócio Repetido Acho que para Carro repetido Com cores Mas tem alguns Que eu gosto De deixar a mesma cor Isso que é verdade Eu já Falando né Se aparecer Algum repetido Aí Mas vamos Bora se concentrar Na coelha Né velho Vamos parar de conversar Conversinha paralela Agora não né Falar a verdade É porra Aqui é melhor Virar já Os adversários Estão se dando Muito mal Agora mano Ainda bem É por aqui Por cima É bem melhor Na saída ali Os adversários Eles foram Pro caminho Bem pior Eu não estou Acreditando Não estou Acreditando Que eu estou Me dando Bem No caso Nessa Corrida aqui Sorte Só foi falar Também Essa curva É inferno Como eu tenho Quatro Eu vou gastar Uma agora Que eu sou obrigado Os adversários Já colaram Esse carro fora Começar a falar Isso aí Já dá desgraça Já comecei a falar Que eu estava me dando Bem O jogo já falou Não Calma aí Tu está sendo bem Velho Nunca nem vi Relaxa Acho que vai dar certo Só depende de mim Aqui ainda Opa Já costura certinho Meu Deus Horário de pico Agora Horário de pico É fora Velho Vamos orar Ih mano Já está no finalzinho Já Essa parte é foda Filhão Vou ganhar também Nossa mano Eu acho que Desde quando eu jogo Midnight Club 3 Pra zerar Eu acho que é a primeira vez Que eu ganho essa corrida Na moral E eu acho que é a primeira vez Que eu venho com o Cien Nesse torneio também Então velho O Cien é um ótimo carro Pra se fazer nesse torneio Muito top Vamos lá Ver o nosso Prêmio Foda Beleza Ganhamos a SL55MG Que não é a minha favorita Das classe Luxury No caso A minha favorita É a SL500 Eu achei ela muito top mesmo E agora velho Vamos fazer umas Coquinhas vermelhas Que eu estou precisando Acumular grana Como eu falei Eu quero muito Comprar um Viper Para fazer o S Champs É A gente vai sofrer um pouquinho No S Champs Mas não é nada Então vamos procurar As corridas que valem mais grana Já vi uma de 8000 ali E vamos matar a saudade De San Diego também Porque já que a gente está aqui Eu vou fazer corridas aqui Com certeza né Vamos lá então Fazer 3 corridinhas Vamos fazer essas Gaslamp Track Ah Gaslamp Track É pra acabar velho Olha lá Mão liberou agora lá O segundo Street Fighter De Atlanta Já foi sim Agora só falta 2 né Que eu falei aqui no caso É a Spider E a Vanessa A Vanessa que falam Que é a melhor corredora do jogo né E eu não vi Ela corre bem mesmo Partiu E agora é só Contraclassear Nesse circuito aqui velho Nossa Tem F355 Tem Tem Murcélago Zonda Tá maluco mano Então aqui velho É o seguinte Agora O próximo vídeo Que vai vir pro canal Vai ser a live né A gente vai liberar Os torneios Lá em Tóquio A gente vai ter que fazer Se eu não me engano Deve ser mais de 10 torneios Que tem que liberar Lá em Tóquio Então vai ser a live Só que a live Eu tô pensando ainda Como é que vai ser feita Se vai ser feita Toda no Youtube Vai ser feita uma parte No Youtube E outra lá no Facebook Tá Eu tô pensando Mas vocês vão saber Adiante Esse vídeo aqui na verdade Tá bem adiantado Cara Falar a verdade É que esse vídeo Vai ir pra Na verdade é Eu não sei Quando que ele vai sair Mas tudo bem Mas esse vídeo Tá bem adiantado Então tem dicas Que vocês vão me dar Talvez E talvez eu não Acarte Porque eu já tô longe No jogo Sou obrigada Como eu falei Cara Sou obrigada A dar Andamento ao jogo Porque se ele ficar Fazendo um vídeo Aqui e outro Lá Vai me dar mal Questão de jogabilidade E tal O jogo é bem difícil Não é que nem Need for Speed Lá que dá pra Fazer Aos pouquinhos Né O Honor Grauge Mesmo eu fazia Aos pouquinhos De night já não Mas como eu falei O próximo vídeo Vai ser uma live Estou vendo os torneios De Tóquio Beleza Vamos mandar calma Aqui que eu tô me dando Bem agora Eu comecei a nitrar ali Estou conversando com vocês Acabei me dando Bem demais agora Na verdade Ah acabou meus nítulos Ainda bem que são 4 Né Isso ajuda muito Nos classe A Não E os Cienes Pensa comentários Nas curvas Né Meu senhor Esse cara aqui É um absurdo O cara que falar Que Cien é ruim Tem que dar na cara Cien é muito bom Nesse jogo Ele não é melhor Que a Galhardo A Galhardo Acho que é melhor Mas Ele também é muito bom Ele vai na pegada Na Galhardo Em questão de jogabilidade E inteligibilidade Esse cara A Galhardo Ainda acho que Ela é melhor De curva O Cien Ele dá uma derrapada Ainda Mas Ele é muito bom Esse cara É um carro Que se ganha Em torneio ainda Né Esse cara é um foda Botamos no chinelo Todos os tops Aí Literalmente Os caras Não deram conta Do Cien Ainda bem Que eu tô precisando Ganhar essa grana Bom demais Vamos lá Ver mais corridas Aqui Deixa eu dar uma olhada Se liberou mais alguma Que vale muita grana Essa daqui vale 5500 Essa é uma trolley race Que eu não vou fazer Porque vale pouca grana Ainda bem Deixa eu ver Tem mais duas Que valem 8000 Tem a Shotgun E tem a PCH Sprint E essa daqui Tá valendo 7 Então vamos lá Na PCH Sprint E depois Se não liberar mais A gente faz essa Shotgun Na verdade Eu vou fazer essa Shotgun Não Vou fazer a PCH Sprint Vai A PCH Sprint Partiu Bora que bora Bora que bora Bagulho vai ser louco demais Murcélago F3 55 E vindo pra cá Pra essa corrida aqui Liberou Spider Já Agora só falta Liberar a Vanessa Vanessa tem uma Murcélago Quase daquela cor ali É rosinha Na verdade É a mesma cor Aquela ali Murcélago Da Vanessa A gente bem enganado Vou ver ela Que tá correndo aqui Né pessoal Vai ser da hora Vai ser bem estranho Na verdade Porque Aparece Street Racer Fazendo uma corrida vermelha Mas o carro é muito parecido Esse é a TCH Sprint Que é uma corrida Bem chata Na verdade Por isso que eu tava querendo Fazer a Shotgun Talvez Mas acabei fazendo ela Falei ah foda-se É uma corrida bem rápida Pelo menos Isso não dá pra reclamar Essa parte aqui é bem troll Opa Não se ferra mano Tem que ganhar essa corrida aqui Bora ganhar Boa filhão Vencemos com 48 segundos Rapidinha essa corrida É muito boa Bora ver aqui Se liberou mais alguma Que vale muita grana Deve ter liberado mais coisas Porque eu tô vendo Uns pontos vermelhos a mais Nesse mapa Ou estou enganado Eu tô enganado mesmo Deixa eu ver Essa daqui só rapidão Essa corrida aqui Tá valendo 7 Vamos fazer a Shotgun Então Partiu E vira pra essa corrida aqui Já liberou A Vanessa também Então liberou os 7 Street Racers Da West Champs Como foi falado 2 de cada cidade Detroit 3 Pilotos Vamos lá Tem um Salen aqui do lado Agora não tem mais problema Né cara Estamos enfrentando Tudo da mesma Tudo da mesma classe Praticamente Né Então Agora não tem mais Caô Estamos com a performance Máxima aqui Lógico Siena é o melhor Mas Já vai quebrar O galho Pra começo Assim De classear O Siena Tá mais do que bom Mas se o cara For bom mesmo Pega uma Claro F1 Mais pra frente Tudo mais Até juntar Uma graninha Mas ele Siena Pra zerar Tranquilo o jogo Fazer as West Champs Tudo mais Vai quebrar O galho Mas é assim Os carros Que eu tô tendo aqui Que eu vou ganhar Em torneios F355 Que mais Vou ganhar Os Honda Também né Tô freando aqui Não sei porquê Esses carros Estudos eu vou usar Na West Champs Essa é a ideia Também quero usar Alguns pra fazer Os Club Races Então A gente vai usar No Club Races Vamos usar Em West Champs Vai dar pra usar Bastante carro Ainda na série Em si né Tem Club Race Pra caramba Pra fazer São só sete né Pô e essa coisa Aqui foi um passeio Mano Nossa O Cien é muito bom Tem graça até velho Agora como eu falei Agora é uma nova era Era da alegria A tristeza foi embora Por enquanto Mas é isso Então mano Deixa eu só Pra mostrar pra vocês Aqui a porcentagem Tamo com 39% Do progresso E como eu falei Pra vocês aqui Já liberou os Street Racers Já da De No caso de San Diego Que são o Spider E a Vanessa Que tá aqui embaixo No caso A Vanessa E já liberou aqui O Lamont Que tá com a sua CLK GTE Como eu falei E aqui do outro lado Tá a Angel Seguindo lá Pra Detroit agora E no caso A gente tem quem A gente tem o Roy Temos também Se eu não me engano A Kiyoshi né A Kiyoshi O Cesar É a Kiyoshi O Cesar Então mano É isso No vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Beleza Falou E até mais Tchau 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 Tchau